Música Cavalos e cavaleiros participaram da primeira prova do concurso completo de equitação no evento teste de hipismo durante os preparativos para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos do Rio 2016. Nada de gritos, aplausos ou assovios no meio da prova. A modalidade olímpica do hipismo se compete com música clássica, concentração e trajes que remetem a outra época. O atleta não brilha sozinho, o cavalo é praticamente uma extensão do seu corpo e é apresentado pelo nome e nacionalidade. Final da apresentação de Márcio Apel, cavalo nascido no Brasil em 2002. O maior representante do Brasil em provas internacionais e medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos de 1995, Sergei Fofanov, explica essa relação. Você vê que os grandes conjuntos de cavalo e cavaleiros estão juntos há três, quatro, até cinco anos ou mais. Então é como se fosse um casamento mesmo, um tem que entender o outro, antes de falar alguma coisa já tem que saber o que o outro está pensando, pelo simples gesto, é assim que funciona. Ele e outros 12 cavaleiros participaram da primeira prova do evento teste de hipismo, que acontece no mesmo local das competições dos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos Rio 2016, no Parque de Deodoro. O local foi construído em 2007 para os Jogos Pan-Americanos, e além de abrigar no dia a dia o treinamento de militares do Exército, já recebeu mais de 300 eventos esportivos. É lá que fica também o Laboratório de Avaliação do Desempenho de Equinos, que faz pesquisas com animais atletas. O Centro Nacional de Hipismo em Deodoro está passando por reformas desde 2014, para se adequar às exigências olímpicas. Medalista dos últimos Jogos Pan-Americanos em Toronto, no Canadá, o cavaleiro Rui Fonseca também aprovou as melhorias do Centro Nacional de Hipismo. Uma instalação fantástica, não deve nada a nenhum lugar do mundo, eu já tive em três Olimpíadas, três Jogos Pan-Americanos, dois campeonatos do mundo, nós estamos iguais, escute só, ou melhor para o Rio 2016, o ano que vem. As instalações esportivas permanentes do Parque de Deodoro vão integrar a Rede Nacional de Treinamento e apoiar a formação de atletas tanto da base quanto do alto rendimento. A Confederação Brasileira de Hipismo contou entre 2011 e 2013 com um investimento de 6 milhões e 600 mil reais do Ministério do Esporte para apoiar e formar atletas e espera utilizar o centro para desenvolver os jovens cavaleiros do Brasil. E aí